E conexão de rede baixa Conexão de rede baixa? Não, tá Estamos ao vivo Olá gente, boa noite Tá tudo bem por aí? Então, tá Eu espero que a internet nos ajude Primeiramente que Deus nos ajude E hoje nós temos, ó Pote, pote, pote Oi Selma, Cláudia, Cristina, Conceição do O Quem mais tá aí? Vai chegando, vai chegando, compartilhando Chama as amigas, os amigos Hoje nós vamos ter pote Oi, sou de Chapecó Oi Jane, Jane Adilson Seja muito bem-vinda, querida Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Daniele de Biscuit Tem um canal no Youtube, tá Que se chama também Daniele de Biscuit Vão lá, gente, depois Se inscrevam Já é boa noite? Ou é boa tarde? A gente nunca sabe, né? É uma coisa, gente Bom dia, boa tarde, boa noite O importante é que você esteja bem Tá tudo bem por aí, gente? Então, tá Eu espero que esteja tudo bem com vocês Tá? Nós estamos na semana da Consciência Negra Amanhã, dia 20 de novembro Vai ter esse feriadão, né? Em comemoração, né? A Consciência Negra, tal Zumbi dos Palmares Miga, sua louca Boa noite, Sônia Azevedo Monique, Madalena Selma, Pinheiro Tá rindo, Selma? A gente não sabe se é de noite Se é de dia Então, gente Nós estamos aí nesse feriadão Então, essa semana aí Se tudo der certo Eu vou continuar gravando aulinhas Com esse tema, tá bom? De negro, de negra É comigo mesmo Oi, Flávia Aparecida Tudo bom, querida? Gente, me falem aí logo De começo, logo De cara Já tá ruim, tá? Ai, meu Deus Já não era quem ia falar Como é que tá a internet? Gente, é uma luta O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo com a internet do Brasil? Eu falo do Brasil Porque eu vejo outras amigas reclamando também Amigas de outros estados, né? De outras cidades Reclamando da internet, gente A gente paga a internet pra quê, meu povo? Pra pagar mico ao vivo É simples assim A gente quer fazer uma olhinha legal Pra não travar a voz Não travar a imagem Mas é complicado Tem sempre alguém falando que tá ruim Que não sei o quê E depois eu vou ver a live realmente Em alguns pontos a minha live trava Oi, Flávia Dani, sou de Araruama Região dos Lagos Uhul! Eu tenho família em Araruama Minha avó, da parte do meu pai Mora aí Tem também minhas tias As irmãs do meu pai Tudo mora em Araruama Eu sou de Araruama Mas na verdade sou a rua Ah, a rua da minha loja Se chama Rua Araruama Oi, Sirleide Então meninas, sem demora Vamos começar Tá? Hoje vai ser pote Nós vamos fazer um pote aqui De 3 litros Com biscuit de colpagem Tá? E hoje aqui também é o pré-lançamento É um pré Ainda não é o lançamento, tá? É do cortador Turbantuda pra potes Tá bom? Olá, saludos Desde Guadalajara Jalisco, México Eita! Espero que me encanta todo Todo lo que haces Eu acho que ela quis dizer Gabriela Veles Buenas noches Gabriela Veles Acho que ela quis dizer, né? Que não fala nosso idioma Não fala, né? O português Mas se encanta com o que eu faço Obrigado, obrigada, Gabriela Muchas gracias Isso eu sei falar Oi, Mone Mone Goulart Você é de Maricá, né Selma? Selma comprou as tampas comigo, tá? Pra quem não sabe Eu, aqui na minha loja Eu vendo e envio também, tá, gente? Olá, Sueli Prado Sim, Leite, já falei Adriana Ramos Boa tarde Boa tarde, bom dia, boa noite Tudo bem? How are you? Como está? Esquecer passa Então, a Selma comprou aqui comigo Porque eu vendo, tá, gente? Essas tampas Tinha até mais aqui, ó Eu vendo essas tampinhas Tá? Essa aqui eu até passei cola Eu vendo essas tampas aqui na minha loja Essa tampa aqui é pra esse spot aqui Oi, Sheila Lelys Olha, hoje o tema é África, tá? Sheila, fica aí, Sheila Sei que você é uma missionária Fica aí comigo, Sheila Hoje é difícil Eu consigo ver o vídeo Mas não posso comentar Ué, Hilda, você acabou de comentar Olha, esse aqui é um pote de 3 litros Sabe aquele pote de palmito Que é pro lixo? Eita, hoje em dia Ele já não se vai mais pro lixo, né? Hoje em dia Os pizzaiolos As pizzarias Aí tão vendendo esses potes Antigamente eu ganhava Agora não mais Agora eles tão vendendo Então, né? Tem que comprar, né? Mas aí a tampa não dá pra usar Porque a tampa ela vem Ela é de vidro Ela é vidro não Esquece Corta, corta, corta Ela não é de vidro Ela é de... Ela é de ferro E acaba fazendo o quê? É... Enferrujando Ela fica toda enferrujada E aí que entra aqui O quê? Essas tampas plásticas Que dá certinho Nesse pote De 3 litros Tá bom? Vocês compram comigo Pelo WhatsApp da loja 021-975-60-4248 Tá bom? No horário comercial Eu demoro a atender Mas eu atendo, tá, gente? Com muito carinho Com muito amor, tá? Então nós vamos fazer pote Eu não sou muito fã de pote Não é muito a minha vibe Mas eu faço, né? Parece que com encomenda A gente faz, né? Olá, Luna! Luna Magalhães Boa tarde, querida! Sheila, fica aí, Sheila! E como eu tô na semana de... Da consciência negra Eu resolvi fazer um pote Voltado, né? Pras negras africanas Negras brasileiras Negras americanas Todo tipo de negra, tá? Mas eu pra negra, né, gente? Pras brancas também Pras amigas brancas Mulatas Ruivas Loiras Todas etc e tal Aqui não tem preconceito Aqui não tem discriminação Aqui Todo mundo se respeita, né? Porque no final We are the same Somos todos iguais, né? Somos todos iguais No fundo, no fundo Todo mundo tem um sangue negro Rolando nas veias Né? Vamos ao que interessa Porque aqui é biscuit na veia Então vamos lá, né? Vocês estão aí, gente? Turma! Eu espero que esteja Que não esteja travando, né? Tá travando, gente? Me falem aí Que eu vou Agora eu vou abaixar aqui Pra eu começar a fazer o pote Eu vou falando os materiais Conforme for rolando a live Tá? Pra não ficar Muito comprida Então, ó Nós vamos precisar já de começo De um pote de 3 litros Tá? Mas pode ser um pote menor também Oi, Zezé! Tudo bom, Zezé? Quanto tempo, Zezé Santos? Tudo bom, querida? Então você precisa de um pote, tá? De 3 litros Mas você pode usar um outro menor Tá? Pode ser também um menorzinho desse aqui Ó Esse aqui é de palmito também É reciclagem Reciclagem é comigo Eu adoro reciclagem Biscuit Reciclagem é comigo mesmo Oi, Marinete! Boa tarde, querida! Adriana Souza Chama o povo aí Chama o povo Olha, eu também vendo essas tampas aqui, tá? Essa aqui é menor É pra 500ml Tá? É pra esses potes de palmito mesmo Tá? Tudo! Vocês estão aí, né? Turbando tudo Tá? É só me chamar no WhatsApp Que eu envio Falo o valor direitinho Tá? Então vamos que vamos, então, né? Então vamos Eu vou abaixar Tá? O pote é bem grandão Mas vai dar pra vocês Eu acho que vai dar pra vocês enxergarem É legal Vou enxergar pra trás Oi, Maria Cristina Serafim Boa noite Graças a Deus, né? Zezé Tá tudo bem? Oi, Dani Xará Boa noite, querida Daniela e Cristina Olha, o pote de 3 litros Nós vamos precisar Deixa eu botar ele aqui por enquanto E nós vamos, ó Fazer o que, gente? Eu vou fazer decupagem Tá? E pra fazer decupagem A gente precisa de Guardanapo Já tem vários Vídeos aí na internet Sobre decupagem Com guardanapo Olá, Jaciara Costa Boa noite Boa tarde Bom dia Guardanapo aqui No tema África Que é simplesmente lindo Olha, gente Tem zebra Tem leão Tem tigre Tem elefante Tem tudo aqui Olha que lindo esse guardanapo Bem grandão, tá? Agora ela vai me usar Umas quatro vezes aqui Mas tem outros temas também Tá, gente? Vocês encontram lá Nessas lojas de arranjo Lindo, gente Também, ó Olha Essa negra Essas negras com A lata Lata Não, um jarro, né? Na cabeça É cada tema lindo, gente? Nesse tema africano, tá? Eu sou apaixonada Né, Sheila? Sheila também adora esse tema Oi, Sueli Sueli Félix Boa noite Jennifer Lima Boa noite Então eu vou estar usando Esse daqui Tá? E eu vou usar Esse cortador aqui Tá? Ele vem com quatro Ele é da Bluestar É... Do menor Para o maior Eu vou usar o segundo Tá? Eu vou usar esse aqui Tá bom? Deixa eu botar aqui Algum canto Ó Vou usar esse daqui Para fazer A parte aqui Tá? Do pote E esse aqui também Vai servir para Para fazer O tamanho certinho Da tampa Tá? Lindo, né, Sheila? Esses guardanapos É muito E eles são baratinhos Não são caros não, tá? Nessas lojas de artesanato Vocês encontram Ele vem, gente, ó Os guardanapos Eles vêm Ele vem Com três películas Tá? Você tem que tirar Para poder fazer A decupagem Você tem que tirar Tá? Ó Você tira a primeira Película Ó Com muito cuidado Ó Tá? E vai ter uma outra Película aqui Essa segunda aqui Geralmente é um pouquinho Mais chata de tirar Mas sai também, ó Você vem aqui Você vem aqui na pontinha Peraí E vai tirar aqui Ó Tá? É preciso tirar Essa película Tá? Para o trabalho Ficar mais bem acabado Mais bonito Tá bom? Esse aqui A gente vai usar Depois Para poder alisar Vocês vão entender Guarda esse aqui Aí Reserva Obrigado Jaciara Olá Patrícia Reis Boa noite Ó Tirei a película Tá? Eu não vou usar ele todo Eu vou usar Ó Na verdade Ó Ele ó Ele fica tipo em quatro partes Eu vou usar um E depois eu vou usar Um outro lado aqui Na verdade eu vou usar dois Esse guardanapo Dá para você fazer Dois potes Tá? Tranquilo Eu vou cortar aqui Para vocês terem já Uma noção Do que eu estou A falar Olá Flavita Boa noite Tá tudo bem Pra aí Flavita Vou cortar aqui Gente Para vocês entenderem O que eu estou A falando A falar A falar Boa noite Sou de Minas Sou de Goiás Manda beijo Beijos Para Goiás Oi Márcia Regina Vieira Campelo Beijo Querida Beijo Para essa terra linda Goiás Nunca fui a Goiás Hein? Mas se me levar Eu vou Hein? Ó Cortei aqui Ó Cortei em quatro partes Depois eu posso Estar fazendo mais Mais um pote Eu vou querer Ó Tá vendo? Tem a parte do elefante Olá Waze Line Gente Eu se eu não leio O seu comentário Tá? Não é foto de educação Eu leio depois Tá? E essa outra parte Aqui ó Eu vou usar Esse tema aqui Vou ficar no tema Do tigre Do leão Tá parecendo a girafa Tá? Vou ficar com esse daqui Tá bom? Vai dar certinho Ó Reserva aí Agora nós vamos Abrir massa Pra abrir a massa Pra fazer decoupagem Gente Eu gosto de usar A massa branca Oi E essa massa tingida De branco Tá bom? Vou pegar uma Quantidade generosa Tá? E ó Vou sovar Tá? Olha como é que ela tá ótima Essa massa Gente Olha Olha Tá muito gostosa Muito gostosa Não dá pra comer Ó Ó E já vou abrindo massa Amo E respeito Um dia Se Deus quiser Eu iria a África Sabe aquele amor antigo? Desde criança Então Eu não gosto de falar Que eu me emociono É bem antigo Esse amor Pela África Ó Ó Eu tô só abrindo massa Ó Abri a massa Tá? Tá bom? Abri a massa branca Não muito fina Mas também não muito grossa Tá? Numa espessura boa E aí o que eu vou fazer agora? Vou usar a cola branca para biscuit Tá? É... Na decupagem geralmente se usa o gel para decupagem Tá? Mas eu já me adaptei e sempre uso a cola Vou mostrar pra vocês Ó A cola que eu uso é essa daqui, ó Até a amiga mostrou lá no grupo Amigos da Turbantudo Eu falei Vamos usar essa cola hoje Na... Na... Na live Ano que vem teremos outra viagem pra lá Ai, Sheila Nem fala, Sheila Eu vou usar essa daqui, tá, gente? É essa que eu uso pra tudo aqui Pra colar meus... Minhas peças de biscuit Eu uso essa cola aqui, tá? Cola branca PVA extra, tá? Tá? Madeira, ZMDF Tá? Tecidos, cortiças, papéis É essa que eu uso Tá? Cola branca PVA extra E essa que eu uso também Pra... Que eu coloco... Como ela vem grandona assim De um quilo Ai eu coloco nesse frasco menor Tá bom? Ai vocês veem... Vem aí eu usando esse frasco aqui E pensa que é cola de escola Mas não é de escola, tá? É cola de... Essa cola que eu acabei de mostrar pra vocês Se vocês tiverem aí a cola em gel A cola em gel pra... Pra decolpagem Vocês usem Tá bom? Eu estou mostrando pra vocês Como eu faço aqui Tá? Oi, Carla Gomes Tudo bem? Tudo bem, Carla? Tá tudo bem? Ó O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui grandão mesmo Que eu vou ganhar na... Na rapidez aqui, né, Daniel? Eu já venho Já vou cortar Ui, tô na frente de vocês, né? A cola Vou cortar aqui, ó Com um cortador redondo Oi Liliane Liliane da Costa Eu também uso essa Pois é, essa que eu uso, tá? Pra colar o meu biscuit aqui E essa que eu vou usar pra fazer a decolpagem Tá? Mas você tendo a cola em gel aí E a cola pra decolpagem Vocês usem, tá? Ó Cortei aqui Vou tirar essas possíveis rebarbas Tá? Aí agora nós vamos vir com ela Com a cola, tá? Ó Como eu faço Bem generosa Aí com o pincel macio Tá? Eu vou vir, ó E vou passar A cola aqui Nela toda Nessa Nessa massa toda, tá? Graças a Deus Graças a Deus, né Carla? Chegou bem aquele dia Depois do evento Você saiu antes, né? Ó Passei aqui, ó Um pincelzinho Tá? E agora eu vou vir com o meu Com o meu guardanapo Tá? Já tirei a película E eu vou, ó Com muito cujado Deixa eu ver o lado que eu quero aqui Eu quero mais que fique o leão do que tudo Entendeu? Então eu vou vir devagar E vou deitar, ó Ó Deitei na massa O guardanapo Vou vir com o plástico Por cima Ó Coloquei o plástico aqui Aquele guardanapo Aquela película Que a gente tinha reservado, ó Vou passar por cima Vendo o que, Carla? O guardanapo O guardanapo, não Não tem aqui na loja Se foi isso que você perguntou Olha, gente De dentro pra fora Tá? Ó De dentro pra fora Segura, né? E eu venho deculpando tudo, né? Quem aí gosta de decupagem? Fala aí, fala aí Olá, Adriana Saldanha Elizabeth Lugão Não, Carla Não vendo aqui, não Não tenho aqui na loja pra vender Não tenho ainda Guardanapo Mas um dia teremos sim, tá? Ó Passei Tá bom? Agora vou tirar com muito cuidado Ó O guardanapo O guardanapo, não O saquinho, tá? Gente, me chama depois Me chama agora, não, tá? Senão vai travar tudo aí, ó Ai, meu Deus Não chama agora, não Ó Feito isso Eu vou vir, ó Com muito cuidado Muito cuidado Ó Já tá aqui na massa Tá? Deixa eu colocar um pouquinho de Meu olhinho especial Especiale Ai, eu também Eu faço até hoje em MDF Gosto muito Olá, Vânia Rabelo Tudo bom, minha linda? Vai chegando Vai chegando Aí agora, gente O que eu vou fazer? Aqui essa beiradinha Eu tenho que tirar Tá? Essa rebarbinha aqui Eu vou vir com o pincel Com o próprio pincel Deixa eu limpar aqui no Tirar esse excesso de De cola Ele Ele embebecido em água Eu vou vir pra tirar É Pra rasgar, né? Aqui do ladinho, tá? Ó Já vou avisando Que vai demorar um pouquinho Que eu faço umas melecagens Assim, ao vivo Mas, ó Ela já vem rasgando Tá vendo, ó Com água mesmo Como a massa tá mole Então tem que ser assim, tá? Vou melecar aqui Mas daqui a pouco a gente seca Dá tudo certo Se eu não responder agora Eu respondo depois, tá bom? E o que eu não souber As universitárias aí Amigas, ajudem Por favor Gente, será que dá pra fazer No bolo de biscoito? Eu nunca pensei nisso Mas seria maravilhoso Fafar coelho Não é? Decupagem Ai, deve ficar a coisa Mais linda, hein? É porque eu não trabalho Com bolo fake não, gente Eu não sou Eu não sou fã De bolo fake Na verdade Eu até sei fazer Mas Sempre quando eu venho comendo Eu faço pra uma outra amiga Eu não faço bolo fake Mas fica a coisa mais linda, né? Ó Tirei, ó Tudinho aqui Ficou uma melecagenzinha Mas aí a gente seca E dá tudo certo Ó Vou secar aqui Com o próprio guardanapo O outro, né? Sequei, sequei Olha, gente Olha que coisa mais linda Olha esse leão Esse tigre Ai, que coisa linda, minha mãe Eu já amei Ai, esse daqui Eu já vou fazer aqui Tá? Esse mesmo jeito Nós vamos fazer depois pra tampa Mas eu vou Fazer agora aqui, tá? Porque eu preciso deixar um pouquinho Ressecar Eu não pensei em nada aqui, ó Cadê meu suporte? Não tem suporte, gente Não tem suporte Tem um suporte chique aí, né? Que as amigas colocam e usam Pro isso aqui não andar, ó Aí, ó Cadê? Cadê a Daniele? Não tem, a Daniele não tem Olha, gente Com muito cuidado agora Nós vamos, ó Fazer o quê? Não vou passar cola Vou passar água Tá? Ó Ué, Dani Por que você não passa cola aí Pra poder fixar lá no No vidro Não, gente Não vou usar cola Não vou usar cola Eu vou usar água Eu vou ativar A própria, ó Olha aqui, ó É uma melecagenzinha Que eu vou fazer Eu vou usar a própria Cola Que já está O escuí, tá? Boa noite, Adileia Gomes Vou tentar Pena que eu tenho Uma safária com esse Guaraná Nossa, vai ficar A coisa mais linda Ô, Fafá Fafá Coelho Deu essa ideia De fazer no bolo fake Essa decoupagem Que legal Artesã é assim, né? Vê uma coisa E já vai fazendo outra Perfeito, Fafá Faz e mostra pra gente, hein, Fafá Eu, hein Olha, gente, ó Tem que fazer isso aqui, ó Muitas amigas estão reclamando Ah, Dani Por que o bolo está soltando com o tempo? É porque tem que deixar fazer Essa melequinha aqui, ó Essa melecagenzinha Tá? É água H2O Água Tá? E você vai fazer isso Em toda a extensão Em todo aqui, ó Tá? Deixa eu botar mais água Eu estou com água aqui, gente, ó Um copinho de água Tá? E o vidro sambando aqui em cima Se isso cai no chão aqui ao vivo Meu Deus Eu dou um grito, hein Eu dou, hein Ó Só fazer isso aqui, gente, ó Dá pra não colar tudo lá no dedo Na mão do outro lado, hein Ah, Daniele Ó As beiradinhas, tá? Se preocupe com as beiradinhas Deve ficar assim, gente, ó Tá? Obrigada aí você que está compartilhando Deixando seu like, 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 like Subindo o coração Compartilhando Comentando Muito obrigada você que já estão se inscrevendo No meu canal No meu canal, Daniele De Biscuit Estamos bombando Para a glória de Deus Muito obrigada, tá, gente? Olá, amada Passa Glória Tá? Aí que eu vou fazer, gente Agora já está todo, ó Melecadinho Olá Silmara Vou grudar aqui da minha mão Pra me ver o lado que eu quero Ó Vai sujar um pouquinho Mas depois a gente limpa, né, gente? Nada que uma água não dê certo Olha Quem tem o suporte aí de pote Por favor Use Né? Eu não tenho esse suporte Então a gente tem que apanhar aqui mesmo Chegar pra trás aqui Olha aqui, ó Tem que fazer isso aqui, ó Improviso Raistela Raistela Quem tem a Eu já vi com a Katia Renzi Eu já vi com quem mais? Acho que foi com a Marta Dias também Ó Vou só colocar aqui E vou mostrar pra vocês Pera aí Ó Eu já vi com um monte de amiga aí Esse suporte Deixa eu limpar minha mão, gente Esse suporte de... De... De pote, gente Por favor Quem tem aí Eu não sei nem quanto que é Ai, eu preciso Aqui, ó Tô toda trabalhada Na atrapalhada Ai, Jesus amado Ó Botei aqui Agora É... Eu vou vir de novo Com o meu... Com o meu plástico Tá? Ó Por cima Porque nós estamos trabalhando Com decoupagem Não pode colocar a mão direto Se não vai sair É sida, né? É... Se não vai sair o... Não vai sair o guardanapo Né, gente? Então, ó Vamos vir de novo E vamos passar aqui, ó De dentro De dentro pra fora Deixa eu chegar mais pra frente De dentro pra fora Ai, ia ficar lindo, hein? Um bolo fake com esse tema safari, hein? Nossa, que coisa linda, amiga Deu uma ideia maravilhosa E vai colar, gente O que que eu usei mesmo Pra colar? Usei água Tá? Ó Vem colando Vem colando O plástico em cima Tá, gente? Olha esse leão, gente Pelo amor de Deus Tá muito lindo Olá, Janaína Campos Você tem, Carla? Eu não tenho Ah Carla, me dá um de presente, Carla Quem vai me dar um de presente aí, hein? De Natal Quero um suporte desse De vidro Olha que vergonha, ó Não pode, gente Será que eu mereço um presente desse? Quem vai me dar um suporte desse, hein? De presente, hein? Eu quero, hein? Olá, Adriana Dias Maia Chegou agora, turban, tudo Ó Passei, tá? Ó Com plástico, tá? Por cima Esticando essa massa O que por baixo É uma massa, né, gente? Tá? Fazendo aquele carinho Pra fixar Tá? Eu não fiz o pote antes Estou fazendo tudo com vocês Eu sempre faço isso, né, gente? Ó E aí agora eu vou tirar, ó Com cuidado Eu sempre faço isso, né, gente? Não faço a peça antes É uma coisa Aí eu venho limpando aqui Depois eu vou, né? Depois eu vou limpar com carinho, né? Com cuidado Olá, Elayne Ribeiro Olá, Elayne Ribeiro Você é muito simpática Obrigada, Elayne Eu o quê, Carla? Vai me dar um suporte desse? Eu quero um suporte, Carla Olha, com o lenço Olha, com o lenço umedecido Ó E aí eu vou limpando, ó Compartilhei sempre Compartilhem sempre Bom aprender Obrigado, querida Obrigado por compartilhar Olha, eu tô passando o lenço umedecido Mas aí na casa de vocês Vocês depois que forem fazer Pra vender Vocês passem álcool, tá? Eu passei um álcool antes Tá? É... Higienizei, né? Lavei normalmente com detergente Depois eu sequei Deixei sequinho Vim passei um álcool Tá? Deixa bem invernizado Ou invernizado Ó, higienizado Eu vou encomendar Encomendar com a Kátia Oba! Será que eu ganhei, Carla? Um suporte? Oba! Daniele Dona Olha, olha aqui Vai ficar assim, ó Ai, que bonito Gente, olha esse leão, gente Que medo E que lindo ao mesmo tempo Olha o tigre Lindo, né, gente? Tá ficando Tá ficando Calma aí Aí eu vou deixar isso aqui Dar uma ressecada Tá? O certo é deixar secar Assim, né? Aquele suporte aí Que as amigas têm Deixar secar Tá? Eu vou improvisar aqui Com um paninho Eu vou deixar secando Aqui um pouco Tá bom? Agora nós vamos vir Para a tampa Tá? Lembrando que eu venho Essas tampas aqui Na minha loja Loja Daniele É de Biscuit Fica na Uararuama Número 251 Bairro São Roque Tá? E a Katia Renz o quê? Não ouvi Vou fazer um bolo Depois falo Se deu certo Obrigada Pela ideia, amiga Arrasou Obrigada você O Fafá Coelho Pelo carinho Pela presença Aqui na live Que Deus te abençoe Minha linda Ó Agora a tampa A tampa Eu vou usar Cola lantejoula Tá? Vou passar nela toda E nós vamos abrir massa novamente Igual fizemos Agora há pouco Tá? Eu já vou passar aqui A cola de lantejoula No pote todinho Aí você vem com o pincel Ih não Vem com o pincel não, gente Meu pincel tá molhado Vai com o dedo, né? Vai com o dedo Porque essa cola lantejoula Vai com o dedo, né? Vai com o dedo Vai no improviso Essa cola lantejoula Ela fica no dedo Na mão Um bom tempo, ó Passei nela todinha Tá? Ah, gente Eu esqueci de avisar É... Envio sim o e-line Me chama depois no privado No telefone da loja Que é o 021-975-60-4248 Tá? É... Eu o que eu fiz, gente? Eu peguei o estilete Tá? Eu não falei antes Perdão Eu peguei o estilete Pode ser faca também E eu vim, ó É... Machucando toda essa tampa Tá? Eu vim machucando ela todinha Tá vendo? Ela tá toda machucadinha Pra que o biscuit Ele fixe bem aqui Tá? Nessa tampa Vou deixar ela aqui Dando uma leve secada E agora eu vou abrir Massa De novo, tá? Pra decoupagem Eu uso A massa branca Tá bom? Porque depois que seca É... Se você usar natural Talvez não fique... Não fique bem... Bom... O... O fundo, né? Então eu uso a massa branca Já tingida, tá? Isso, Sheila Eu esqueci de avisar Mas é isso mesmo É só riscar a tampa antes Pode ser com estilete Pode ser com... Com a faca também, tá? Ó... Vou abrir massa Obrigado, gente Pelo carinho Pela presença de vocês Na live Eu sei que a vida É muito corrida, né? Todo mundo tem seus compromissos Tem outras amigas Nesse exato momento Fazendo outras lives Também Eu respeito isso também Porque eu assisto A live de outras amigas Tá? Posso não estar assistindo agora Porque eu tô ao vivo aqui Mas eu assisto depois Das amigas aí Que fazem É... Ao vivo, né? Então eu agradeço O carinho de vocês estarem aqui Muito obrigado, tá? Obrigado por compartilhar Muito obrigado, gente Gratidão Eterna Por isso Ó... Abri a massa branca Vou usar o mesmo cortador, tá? Ó Tirei Oi, Amanda Amanda Tavares Boa noite Desculpa, gente Ó Tiro as possíveis rebarbas Rebarbas Perdão Perdão Tá? Mesma coisa Vamos vir Ó Vou usar o outro lado Do guardanapo Tá? Agora nós vamos fazer A tampa Vou usar A cor PVA extra Uma quantidade Aberta Como é que você adianta Alguma coisa Eu adiantei a aula De amanhã A aula de amanhã Eu consegui adiantar Porque eu também dou aula Aqui na minha loja, gente Eu dou aula online E dou aula aqui também Na minha loja Então Tem que preparar a aula Etc e tal, né? Ó Feito isso Tá? Boa noite Maria Farias Tudo bom, querida? Ó Sempre vamos ter Um lencinho Umedecido Pra ir pra A mão, tá? E eu vou vir Novamente, ó Mesma coisa Vamos deitar O guardanapo Aqui Tá? Ó Deitei ele Vamos vir com o saquinho De novo De dentro pra fora Dentro pra fora Ó Pra fixar Tá? Na massa Feito isso Tirou Eu vou voltar aqui, ó Pro meu pote Porque Agora eu vou passar Cola em cima Do guardanapo Pra impermeabilizar Tá? A mesma cola, gente Ó Que tá aqui no pincel Eu venho, ó E vou dar Essa Vou fazer essa cobertura Deixa eu passar Mais cola aqui Ó Ó Passei cola Eu tô usando A PVA Extra, tá? Mas se você tiver aí Na casa Na casa de vocês Se vocês tiverem A Cola em gel Tá? Que é pra decoupagem Por favor, gente Usem, tá? Eu tô mostrando Eu tô mostrando pra vocês Como eu faço Nos meus potes Com decoupagem Como eu me adaptei, tá? Não solta Pode ficar tranquilo Não solta Se fizer do jeito Que eu tô falando aqui Não vai soltar Tá? Ó Vai ficar tudo Esbranquiçado Assim agora Mas depois ele vai, né? Ficar incolor Tá bom? O verniz Depois Tá? Depois dele todo Sequinho Não passe o verniz Agora não Porque ele tá molhado Ainda A massa A massa A massa A massa de biscoito Tá molhada Né? Acabei de fazer aqui Então Espera secar A peça toda seca Aí vocês podem usar Um verniz Usem um verniz Fosco Tá? Levantando aí A bandeira Do verniz Fosco Gente Esse negócio De verniz Brilhante Não tá na moda Mais não, gente Desculpa Respeito aí Quem faz Mas eu Particularmente Eu não faço Eu não uso Verniz Brilhante Eu uso Verniz Fosco Depois da peça Bem seca Tá? Só pra manter A peça Porque o verniz É brilhoso Gente A peça Depois vai aparecendo Que é de plástico Né? E tira toda a beleza Toda a grandeza Do biscuit Eu acho Né? É uma opinião Minha, né? Tá? É uma opinião Minha Ó Agora eu tô cortando Aqui, ó Com água mesmo No pincel Tá? Tô tentando correr Pra não ficar muito grande Né, gente? A live Lembrando que Eu ainda vou Colocar um aplique Tá, gente? Nesse pote Não acabou não, gente Aguenta aí Que não acabou não Tem mais coisas Pra vir nesse pote Eu vou fazer ele Todinho Hoje Tá? Ó Tirei Perdi o início Maria do céu Santos Boa noite, querida Vai Vai ficar gravada Eu vou colocar lá No canal Daniela de Biscuit Lá no meu canal No YouTube Tá bom? Vou secar aqui A molhadeira Que eu fiz Apaixonei, hein? Apaixonei, hein? Olha, gente Que coisa mais linda Apaixonei, hein? Vou vir no pote No pote não Na tampa, perdão E eu vou Cobrir Com muito cuidado Deixa eu ver Se tá certinho Medo de errar, né, gente? Não Não tem medo de errar, não De errar é humano Ai, ai Então, Maria Tem gente que gosta Do venis brilhante Né? Rita Nois Rita Nois o quê? Rita? Tem gente que gosta Do venis brilhante, né? Tem gente que já não gosta Tá? Deixa eu vir com Com o meu saquinho Porque senão eu vou Melecar tudo aqui Mais do que já está, né? Olha, eu botei a mão Dentro do sapo Pra me ajudar aqui Pra ver se tá Num tamanho legal Certo Ó Ó, com um saco Isso aqui é um saco De celofane, tá, gente? Boa noite Quem chegou agora aí? Ana Lúcia Queiroz Tânia Flores Ó, eu tô só Revestindo a tampa Tá? Ó Com a ajuda do plástico Porque se eu colocar Minha mão aqui toda Vai dar ruim Ó Com a ajuda do plástico Não, gente Sem medo de errar Errar é humano, né? Errou? Faz de novo Eu vou fazer aqui E vou mostrar pra vocês Pera aí, tá? Pode ser um casco menor, tá, gente? Aquela Daniela aqui Exagerada, né? Olha, gente Olha essa tampa Olha só Que riqueza Tá Tá travando? Mas já Ó Vou ajeitando Barulho aqui tem, hein? Tá travando, Tânia? Gente, desculpa, tá? Me perdoem Os barulhos externos Me perdoem Pelas vezes que trava Eu não tenho esse domínio Infelizmente A minha internet não tá boa, não Pelo jeito Já vai, Elisabete Vai ficar gravado, minha linda Vai lá Obrigada pela presença, tá? Olá, Re Reoyer Acho que é isso Como é que fala o nome, né? Reoyer Olha, gente Coloquei na tampa toda Tá? Boa noite, Marcia e Anitta Ó Tá bom? Com o plástico A gente vem ajustando, né? Ó A tampa do nosso pote Tá pronta Tá quase pronta Aqui deu uma rasgadinha Mesmo assim, ó Aí não tem problema não Depois a gente ajeita, tá? Nada que não dê jeito Que não dê Deixa eu colocar aqui, ó Pra dar uma leve secada Feito isso, gente O certo é, né? Respeitar o processo do biscuit É Reoyer Ah, tá Então é Re Reoyer Show de bola Reoyer Diferente, né? Sevens Clown Amo seu trabalho Obrigada O certo é esperar secar, né, gente? Respeitar o processo de secagem E tal, né? Fazendo um ao vivo Uma live Então a gente Já vem fazendo Tudo Olha, nós vamos usar Extrusora agora aqui Tá? Lembra que eu falei Que eu tinha uma extrusora? Pois é, olha ela aí Eu tenho uma extrusora Que de vez em quando Ela aparece Eu uso mais ela Pra fazer potes mesmo, tá? Eu vou usar o cor de abóbora Mas nesse tema Você pode usar É, amarelo O preto Também deve ficar muito bonito Na cor preta Na cor que você desejar Aí, tá? Eu vou fazer na cor laranja Cor de abóbora Como queira chamar Tá? Vou usar esse disco aqui, ó Tá? Obrigada, querida Muito obrigada Olá, Elaine Elaine não Eliane Eu sempre confundo Elaine com Eliane Tem a diferença, Daniela Pelo amor de Deus Eliane Oliveira Boa noite, querida Leal Boa noite, Cristiane Tudo bom? Olha Sovei a massa Agora pra entrar ali na extrusora Eu gosto de fazer assim Pra facilitar Eu faço uma minhoquinha E, ó Coloco aqui dentro na extrusora Essa aqui, ela é de ferro Mas tem aquelas outras de plástico também Eu me adaptei a essa daqui Porque essa aqui é só girar aqui A manivela aqui Então, pra mim Ainda mais pra quem tem chikungunya É melhor É só fazer isso aqui, ó Boa noite, amiga Amiga, soloca Olha Sobe girando, girando, girando Girando, girando Esquece da vida Lembra da vida Esquece da vida Lembra da vida Ó É um investimento bem legal, gente Essas extrusoras assim, ó Tá? Aquela de apertar Dói muito a mão Meu Deus Louvado seja Deus Que usou alguém pra inventar essa daqui, né? Ó, tirei Agora eu vou fazer isso aqui, ó Oi, Cláudia Braga Ó Tá? Vou só enrolar Enrolar Tá bom? Olha que lindo que fica Ó Tá? Tirado na extrusora Aí eu vou vir com a cola Eu vou Eu vou envolver aqui na nossa Vou primeiro aqui no pote Vamos ver se Eu nem sei se esse tamanho vai dar pro pote Peraí, gente Aguenta aí, hein Fiquem aí, gente Não vão embora, não Ih, só mais um pouquinho aqui pro pote Pra cima do pote Peraí, peraí Ainda tá mole, tá vendo? Todo molhado Ele tinha que secar E eu não trouxe um secador aqui Pra dar uma adiantada nesse processo Pra não ficar uma película, né? Eu tô assoprando Ai, Darielle Só você Só você Deixa eu dar uma esticadinha aqui Pra ver se vai dar certinho aqui agora Eu acho que agora vai dar, hein? Tamo na extrusora Tá? Tirei Tem a de plástico? Usa o que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Não vai deixar de fazer Porque não tem, né? Olha, eu vou passar cola aqui em volta Mas já tá até molhinho, gente Ainda tá mole Ainda tá com cola Então nem se preocupa em passar muito em volta, não, tá? Tá? Aí eu vou colocar em volta, gente, ó Vou colocar aqui E vou mostrar a vocês, tá? Vou só Vim Todo em volta Não pode rasgar agora que é ao vivo, né? Ô, meu Deus Isso, Eliane Dê a colpagem com o biscuit Exatamente, minha linda Quem chegou agora Vai ficar gravadinha aí, tá? Pra vocês assistirem com calma Eu sei que essa hora é bem complicada As pessoas estão saindo do serviço As pessoas têm mais o que fazer, né? Mas eu agradeço quem tá aqui comigo Tá? Quem vai assistir depois também Eu agradeço, ó Tô colocando tudo em volta Muito obrigada, tá, gente? Pelo carinho Mesmo assim Quem vai assistir depois também Eu já agradeço Olha Aqui no final, aqui, ó Nessa emenda, ó Eu venho com o dedo, ó Venho puxando Pego um pouquinho de água Nessa emenda Ó Tá? Pode ser com lencinho umedecido também Fazer essa emenda aqui, tá? Sem Sem mistério Como diz a nossa amiga Joana, né? Beijo, Joana Gente, também quem ensina esses potes Com decoupagem É a Márcia, né? A massinha de biscuit Beijo, Márcia Biscuit Márcia Regina Lopes Ela arrasa também Com essas decoupagens Eu acho a coisa mais linda O meu tinha que tá mais seco Parece um secador aqui Eu não trouxe, né? A pessoa não trouxe o secador A pessoa é dessas Mas depois que tiver todo sequinho Todo prontinho Eu vou tirar foto Vou mostrar lá pra vocês No meu Facebook Ou no Instagram Tá? Me segue lá, gente No Instagram Ó Vai ficar assim Tá? E deixa secar assim Tá? Eu assoprando Ai, Jesus do céu Agora vamos fazer a mesma coisa Pra tampa Vamos abrir a extrusora Quem tem a de plástico Usa a de plástico, né, gente? Simples Usa o que tem, tá? Não vai deixar de fazer Um pote Porque não tem a extrusora Essa daqui de De metal, né? De ferro Não sei É Fiquem aí que no final Eu vou falar o valor, tá? Quanto Quanto que eu vou vender Esse pote aqui Na minha loja Quanto vale o seu trabalho? Gente É isso que as artesãs Precisam entender Quanto vale o seu trabalho? Ah, mas fulano de tal Acha muito cara Tá, legal Ela achou cara Mas conta o que você acha Que vale o seu trabalho É você que tem que valorizar O seu trabalho Porque se você não valorizar As horas que você fica sentada Sovando massa É Perdendo Perdendo um tempo não Ganhando um tempo, né? Porque a gente Quando faz o que ama A gente não perde tempo A gente ganha tempo Ah, você poderia estar Fazendo uma outra coisa Saindo com a família Fazendo uma outra coisa Aí você tá ali Empenhada naquela encomenda Então isso Também tem que contar Na hora do valor A energia Você gasta Sua coluna Né? Você gasta muita coisa, gente Gasta, então Tem que pensar direitinho Quanto vai cobrar Nas peças Eu respeito quem Quem vende mais barato, né? De repente a amiga Tá precisando daquele dinheiro Na ontem Então vamos respeitar a amiga Né, gente? Tá? Mas precisa se valorizar Tá? Oi, Thay! Thay Sá! Mãe de 500! Tá ficando lindo, né? Gente, vocês dão Olha o que que vai nesse pote, gente Olha aqui Vocês não estão entendendo Olha aqui Essa live também É pré-lançamento É Ainda não é o lançamento É o pré-lançamento Do cortador Turbantuda Para potes Regina Eu adorei Gente, lembrando que também Vocês encontram Os cortadores da turbantuda No site da Regina De Paula, tá? Ela que produz Os meus cortadores Tá bom? Então vocês encontram Cortadores da turbantuda Vocês compram Comigo Ou Com a Regina De Paula No site dela Tá? Beijo, Regina Ficou linda Olha, ela tem 15 centímetros Ainda vai entrar Esse aplique aqui, gente Vocês não tem noção ainda Como esse pote vai ficar lindo Peraí, peraí, peraí Hoje é o pré-lançamento Tá, gente? É o pré Oi Está muito lindo já Obrigado, Rê Rê Royer Royer Silmara Honório Amor Silmara Ó Pro pote é a mesma coisa, tá? Pra tampa do pote Perdão Vamos lá, Daniele Sem demora, Daniele Essa live vai ficar Um pouquinho grande, gente Tá? Mas qualquer coisa Depois vai ficar gravado Lá no Face Vocês vão passando Pra parte que vocês querem Bom? Sem Sem problema Tô aqui aumentando Agora foi Agora foi Lindo, né? Pra colocar as rosquinhas Que rosquinha, Taisa? Ô, Taisa Não vem não, hein? Vai fazer? Vai fazer as rosquinhas, Taisa? Nossa, Taisa Tem muito tempo que eu não como essas rosquinhas Nossa, até deu água Deu água na boca agora Que delícia As rosquinhas que você faz Ei, Taisa? Oi, Demorema Cheguei Oi, de frente Acho que poderia ser Meu de presente Já quer presente, Sheila? Eu que quero presente Ai, eu quero Eu quero, Sheila Eu já pedi pra Carla Mas a Carla ainda não me Eu pelo menos ainda não vi o comentário dela Se ela vai me dar o presente Ei, Carla Gomes Eu pedi pra Carla um suporte De pote Eu não tenho, gente Sabe aquele suporte lindo, maravilhoso? Eu já vi com a Katia Renzi A Katia é uma delícia De pote Que Deus te abençoe, minha linda Ela arrasa nos potes também, gente Gente, eu não sou muito de pote, não, tá? Eu faço pote pra vender aqui na loja Pra ter na loja Mas não é a minha vibe, não, gente Cada uma se destaca num segmento, né, gente? No biscuit ele te dá vários segmentos, né? Umas vão pro topo de bolo Outras vão pro... Pras velas, né? Outras vão pros potes Outras vão pra chaveiras As fronteiras, as lembrancinhas em gerais Outras vão pra decoração Decoração de mesa Entendeu? É... Eu não sou muito de pote, não Mas eu faço Aparece encomenda, né? A gente faz Mas não igual a Katia Que a Katia faz sempre pote, né? Acho que a vibe dela é pote Eu acho muito legal isso Ó, colei, 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 colei Em toda a volta Que lindo esse trabalho com o guardanapo Não é lindo? Olha só, gente Olha aqui Olha a cara desse leão Me lembrou até uma música Como o leão que rugiu O diabo quer nos devorar Tem muitas músicas de leão, né? Mas a... Assim Que... Jesus é o leão Da tribo de Judá Esse é faco Eu faço biscoitos iguais Os de Petrópolis Ai, Cláudia Ai, eu quero, Cláudia Eu gosto muito Desses biscoitinhos Que derretem na boca A Thaisa tá aí falando Que vai fazer uma rosquinha Pra mim Tô esperando Vai fazer a rosquinha Thaisa Olha que leão lindo, gente Olha É lindo Uma vez eu fui com meu filho Já tem um bom tempo Levei ele no... Deixa eu pegar aqui Uma esterinha de faca Pra mim ajeitar aqui Essa emenda, tá? É... Eu levei ele no zoológico E chegando lá Tinha um leão Olha aqui, ó Tá? Só ajeitei aqui Tinha um leão lá, né, gente Deitado Daqui a pouco o leão levantou E começou a urrar, né Aqueles... É, a palavra que fala, né Que o leão, ele urra Ele começou a urrar Menina Que medo que deu Vocês já ouviram o grito do leão? O grito do leão Meu Deus do céu Até o... O filme do Rei Leão, né Gente, o grito dele dá medo Você vê no filme, etc E tal, é uma coisa Você vê ao vivo Ele urrou Foi um barulho Nossa Falei, caraca Meu filho ficou cheio de medo, né Isso, o leão da tribo de Judá Ô, Glória É ele É Deus purinho Olha, a tampa vai ficar assim Tá? Vou deixar ela aqui Dando aquela secadinha Tá? E depois eu vou vir também E vou passar A tampa generosa Da mesma cola Da mesma cola que eu usei Tá? Essa daqui Tá? Eu gosto de passar Essa daqui E depois de bem seco Totalmente seco Tipo assim De uns Três a quatro dias Aí eu venho com verniz Fosco E passo na peça Tá? Olha, essa parte Já foi Tá secando ali Tá? Agora nós vamos Pra parte do nosso Cortador Cortador Da tuba Para potes Gente, esse cortador É o pré-lançamento Tá? Ainda não tem O domínio dele Tá? Assim que tiver Eu vou lançar Tá bom? Eu tô mostrando aqui Pra vocês Só pra vocês verem Como é que fica E eu acabei fazendo Esse pote Tá? Ainda não tem O valor dele Mas assim que eu lançar Eu aviso vocês Aqui Tá? Ele vai servir Pra potes De três litros Pote de dois litros Dá pra fazer também Esse tamanho Dá pra fazer Em caixas De MDF Gente, dá pra fazer Uma coisa E nós estamos Na semana Da consciência negra Né? Tem muitas amigas Aí fazendo feira Tendendo as canecas Falaram Dani Já vou Eu vou participar De uma feira Negra E eu já vou Levar as canecas Eu fico muito feliz Olha Massa chocolate Nós vamos abrir Tá? Vamos abrir Essa massa chocolate Aqui, ó Enquanto o nosso pote Vai dando aquela Secadinha Massa chocolate Bolo fake De casamento Pois é, Cláudia Eu nunca fiz Bolo fake Na verdade Pra não falar Que eu nunca fiz Nunca fiz Já fiz um Mas era bem pequenininho Ele tinha só Dez Aquele assim, né? Dez centímetros Fala? Dez diâmetro Acho que é dez diâmetro Porque ele é redondo, né? Só E depois não fiz mais Porque eu não fui fã Não gostei Não curti Mas tem meninas Que faz cada um lindo A Sandra Conrad Por exemplo Ela fez um lindo No tema Alice, né? Aí eu venho, gente Ó Com esse olhinho mágico E vou burrifar aqui No nosso No nosso cortador Turbantuda Para pote E eu vou tirar aqui, ó Cês vão Oi, Paloma Ei, não Eu tô me dando no WhatsApp Não liga agora Eu tô ao vivo Não é gravar tudo Meu céu Cada um se quadrado Não é, Sheila? E cada uma Respeitando a outra, né? Não me liguem, gente Não me liguem Não me liguem Ó Ó Ainda sai com umas rebarbas Mas nada que, ó Você não vem aqui, ó As amigas estavam até aí Ai, Dani Como é que eu tiro o cortador? Como é que eu tiro a massa no cortador? Pois é Não me ligando Não me liguem agora, gente Atendimento nem Nem faço mais atendimento Nessa hora, né, gente? Horário comercial Comercial As amigas estavam perguntando Dani, como é que eu tiro o cortador? Gente, tem um vídeo lá no canal No YouTube Que eu ensino A tirar, tá? É... Os apliques de... O aplique de caneca É a mesma coisa do aplique de... Do brinco Tá? Só diminui o tamanho Mas tirar é a mesma coisa O óleo mágico Que eu até já falei numa live Olha, eu venho tirando a rebarba assim, ó Tá? Venho rasgando O óleo mágico O... Seven... Seven Cloud Seven Cloud Eu uso, é... Óleo de cere... É, óleo não Álcool Aqui dentro tem álcool de cereais E óleo paixão É só isso Eu sacudo e fica assim Tá? Eu falo óleo mágico Mas é isso aí É álcool de cereais E o óleo paixão Era um pato Pensei que o cortador era um pato Assim, Paloma Como assim um pato? Não entendi Ó, eu venho com uma faquinha Ajeito a boquinha Tiro essas rebarbas Não me liguem, gente Não me liguem Ó, vai ficar assim, ó, gente Olha que coisa mais linda Calma aí, calma aí Deixa eu ajeitar aqui Vou vir tirando todas essas... Essas rebarbas Rebarbas Tá? Mas aí você pode botar mais olhinha Porque eu não coloquei o suficiente É por isso que ficou essas rebarbas Tá? Mas não tem mistério, gente É aquilo, né? Cortador Molde Eles existem Existem pra agilizar É... Mas é muito legal É bacana Eles existem pra poder Agilizar o seu trabalho, né? Mas você acaba colocando a sua modelagem Eu uso molde, mas eu sempre modelo Eu uso cortador, mas eu sempre dou aquela modelada Tá? Ajeito o narizinho dela E ajeito a boquinha e o queixo Enquanto isso, o nosso... O nosso pó está dando uma secada ali Porque eu vou colocar ela lá nele Tá? Ó E aí, com a própria estequinha Ó Eu não marquei fundo o... Gostou, Paloma? Eu não marquei fundo aqui o... O turbante dela Mas agora eu venho, ó E marco Tá? Com a faquinha Com uma... Com uma... Pincel Pode ser também um... Pincel, ó Pode ser com uma asteca de faquinha Ou... Com aquela de gravatinha, tá? Eu vou só reforçar essa marcação aqui Porque eu gosto de deixar bem funda, tá? Ó Tá bom? Feito isto O que nós vamos fazer agora Deixa eu guardar essa massinha aqui Oi, minha índio! Oi, Marcela Índio! Tudo bem? Boa noite Eu coloco ali uma esponja dentro de uma vasilha Isso, minha linda Isso aí Cada um vai se adaptando, né? De uma forma Cada um vai fazendo de uma forma Isso Isso aí Bota na esponja Isso, Sheila Muito bom também Tá? Oi, Jane Jane Pascoal Oi, amada Boa noite Tô atrasada Vai ficar gravado, tá? Ó Já tá quase Quase seco Iria que secar mais, gente A pessoa não trouxe o... Como é que é o nome? O... Secador, né? Pra adiantar Deixa eu guardar essa massa aqui rapidinho Tá, gente? Aí que nós vamos fazer agora, gente Eu vou decorar ela agora Tirou a massa Agora é só decoração Tá? Pro olhinho Eu sempre uso É... Esse tubinho aqui Com a tinta aqui dentro PVA preta Tá? Mas pode ser tinta acrílica preta também Tá? Porque eu uso sempre o olhinho dela fechado Mas você pode usar o olhinho dela aberto Tá? Já quer falar de Marcela? Vou mostrar como é que eu vou colorir o turbante Miga, sua soca Chegou! Pera aí um momentinho Licença Deixa eu ver se eu gostei Se eu gosto Gostei dos oios Agora eu venho com a sobrancelha Licença Fiz a sobrancelha Aí você viu o comercial que fiz pra você lá no grupo? Não! Ainda não vi, não Vou laver depois Olha o olhinho dela Vou ver a Marcela Marcela não é mole Ela não é mole Mas é um amor de pessoa Deus te abençoe, Marcela Olha, já separa aí, ó Esse aqui é um arame Tá? É um arame dourado Vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer o brinco dela Eu venho com... Com essa parte do pincel É um pincel velho Eu já nem uso mais esse pincel Tá aqui, nem sei porquê E vou dar, ó 2, 3, 4, vou dar mais uma volta Cinco voltas Cinco voltas Dei cinco voltas aqui no meu cabo Do pincel E vou tirar Só isso, gente Oi, Vivi! Fica, Solanca! Tá tudo bem por aí, Vivi? Ó, vou juntar Juntei Vou vim com a tesoura Opa! Quer se matar, Daniela? Que é a tesoura? Gostou, amiga? Olha, cortei, ó Fica assim, né? Aí eu vou vim, ó E eu vou abrir Um pouquinho, ó Pra cá assim, ó Fazer um brinco diferente, tá? Lembrando que se você for Colocar esse pote na cozinha Eu já não indico você fazer o brinco Com arame, etc e tal Você pode fazer, ó Fica assim, ó Meu brinco, tá? Você pode fazer Pintado o brinco Tá? Aqui eu boto pra cá E depois eu vou encaixar essa parte Na orelha dela, tá? Onde seria a orelha Vou cortar esse excesso E vou reservar aqui Tá? Agora eu vou pintar É... O nosso turbante O turbante você pode pintar Com a tinta acrílica Tá? Brilhante Sim, amiga Tá ótimo Depois eu vou te chamar no zap Pra te mostrar uma coisa Ah, eu quero ver Fiz um Eu quero ver, Marcelo Depois eu vou ver Olha, tinta acrílica é brilhante Você pinta com essa tinta aqui Que é acrílica brilhante Mas a cor é por sua conta Tá? Essa corzinha aqui Eu uso pra pintar a boquinha dela O vermelho Tá bom? E eu já vou colocar ali Porque eu vou pintar ela toda Já no pote Tá bom? Porque senão depois vai ficar difícil De eu chapar ela ali Vou pegar minha cola branca Já tá com cola ali Na verdade, né, gente? Mas o seguro morreu de velho Eu vou passar aqui um pouquinho Assim Tá? Na parte de trás Da nossa turbantuda Eu vendo, minha linda Depois me chama no zap Da loja Dá pra usar Não dá? Peraí, gente Deixa eu virar pra mim Por isso que eu preciso De um suporte, viu? Já pedi a Carla Carla, me dá um suporte Carla Eu vou lá aqui Vou virar pra vocês Tá? Um momentinho Por favor Toda calma nessa hora Muita hora Nessa calma Você vai usar, Marcelo Esse brinco? Caraca Você nem mole, hein? Olha Colei aqui Ó Olha, gente Que buzo De turbantuda 15 centímetros Hoje é o pré-lançamento, tá? Ainda vamos fazer O lançamento Se Deus quiser Ó Nós estamos na semana Da Da consciência negra Então Essa semana Eu vou estar aqui, ó Ensinando Aulas voltadas Pra esse tema Tá bom? E aí eu vou, ó Colar tudinho aqui, ó Tá? Ó Essa parte aqui Dani também faz biju Faço nada, garota Isso é pra pote Esse pote aqui tem 3 litros É aquele pote de palmito, tá? É... Essa parte aqui, ó Tá esbranquiçada Tá vendo? Aqui do leão e tal Tá esbranquiçada Mas depois vai secar Quando tiver bem sequinho Eu vou tirar uma foto E vou colocar lá Pra vocês verem, tá? Ó Coloquei aqui Tá bom? Eu vou vir aqui Vou dar uma reforçada Porque Saiu aqui O meu olhinho Por isso que tem que, né? Esperar Secar Respeitar o processo, né? Tá lindo, né, Paloma? Obrigada Muito obrigada mesmo Peraí, gente Um momentinho Ajeitei o olho dela Agora nós vamos usar Eu vou usar esse pote Que você encontra aqui Na minha loja Tá? O pó da Renata Polo Olha ela aí, ó Renata Polo Uhul Já tem aqui na minha loja Tá, gente? Os pós Celestiais Eu falo que é do céu Esse pó, tá? Da Renata Polo O que eu vou usar Vai ser esse aqui, ó De Natal É o Natal Tá? Eu vou usar O dourado Esse dourado tá lindo Tá? Vou usar o dourado E vou usar esse daqui Esse de baixo Que parece um Um preto Mas é, na verdade, um grafite, né? Então eu vou usar esses dois aqui, tá? Lindo, né? Olha a tampa, ô Marcela Ui Olha a tampa que linda Que vai ficar Olha Que abuso Obrigado, gente Vou procurar esse guardanapo aqui em São Bernardo Ah, você vai achar, minha amiga Com certeza Olha, eu tava falando pra Carla Que eu preciso de um suporte Aqui, ó Eu não tenho suporte Já pedi aí de Natal pra Carla Não sei se ela vai me dar Tô esperando a resposta dela Né? Porque fica, ó Fica deslizando Nada segura, menina Já botei de tudo aqui Com suporte é outra coisa, né? Bem complicado, velho Então vamos lá No improviso Eu vou usar agora Esse dourado aqui, ó Escandaloso Esse aí não tem Eu acho que esse é novo É de Natal agora, né? Tá tudo ruim hoje a internet Tá demais, menina Tá todo mundo reclamando Ai É complicado, né? Você quer fazer as coisas Quer fazer uma live Mas você não consegue Como que você vai fazer a live? Assim? Ó Vou vir no pozinho Põe um pano Pois é, menina Cadê o pano? Não tem nada aqui Ai, Jesus A menina A pessoa Vem fazer a live E não se prepara Pra fazer a live, não Entendeu? Quer fazer a live Vou pintar aqui Com pó dourado E vou mostrar pra vocês Tá? Um momentinho Por favor Vocês sabem Quando eu tô pintando, né? Eu faço aquele silêncio básico Eu já pedi de Natal O Scooby-Doo Ah, Marcela Você não é mole, hein? Olha, olha, gente Deixa eu botar pra cá Senão eu vou derrubar Todo esse pozinho Aqui ao vivo Olha o dourado, gente Como é que tá ficando, hein? Deixa eu limpar aqui Vou vir de novo Vou fazer um dourado Um grafite Dourado aqui Grafite Dourado Já vou marcar Pra que a mãe saber Vou aproveitar Que eu já estou com o pincel No dourado Vou fazer Tudo de uma vez Tá, gente? Gente, agora é só pintura Tá? Erika Matos Tu é top demais A Erika tá aí? Erika Matos Muito lindo Fabiana Aparecida Eu não sou muito de pote Não, ô Fabiana Mas eu faço, tá? Apareceu em comer A gente faz, né, gente? Essa é a verdade, né? Apareceu A gente faz Olha Olha o dourado Olha esse dourado Afrontoso Já vou aproveitar Que eu tô com ele No pincel E vou vir, ó Nessa parte Aqui todinha Aqui também, ó Eu fiz a aulinha ontem Com esse mesmo dourado Eu fiz a aulinha do Porta-chave Já tá lá no canal Daniela de Biscuit Eu usei esse pó também, tá? Esse pó você encontra aqui Na minha loja Tá? Será que é mamãe? Não Nem li Nem consegui ler, Marcela Subiu Subiu seu comentário, Marcela Ó Eu já venho aqui, ó Eu tô usando Na massa molhada, tá, gente? Esse pózinho Celestial Renata Polo, tá? Ó Eu não trouxe nem pão na amiga Pra cá Pra você ditar Mas não vai faltar o pão Uma oportunidade Uma oportunidade Primeira vez Olá, Raquel Raquel ou Rachel? Raquel ou Rachel? Que geralmente Quando é com CH, né? A gente fala Rachel, né? Olha, gente Que abuso que tá ficando Olha, olha, olha Aí agora Eu já fiz o dourado Vou aguardar aqui E vou usar do Natal mesmo Vou continuar no Natal Já tô no Natal Rachel Rachel Raquel Eu tenho uma amiga também Que é com CH E ela fala Raquel mesmo Agora eu vou usar esse aqui Tá? O de baixo Que é um grafite Que é um grafite Na verdade, né? Olha, gente Que lindo Olha aqui Vou dar pertinho Pra vocês verem, ó Muito lindinho, tá? Uso e recomendo, gente Pode adquirir aí Ou melhor Pode adquirir aqui na minha loja, hein? Eu, hein? Eu envio também, tá, gente? Pelo WhatsApp Ó, vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês Um momentinho Por favor Nessas horas Todo cuidado É pouco Fique aí Fique aí Que no final Eu vou falar o valor, tá? Você pode estar vendendo Lindo esse guardanapo, né? No tema África, menino Nós estamos na semana Da consciência negra Por isso que eu tô aqui hoje Fazendo esse pote Tá? Com vocês aqui Obrigada a você Que tá comigo Desde o começo Sei que live assim Muito comprida É chatinha, né? Eu sei que é chato Mas eu agradeço O carinho de todas vocês, tá? Olha, gente Olha, gente Olha, de pertinho Isso aqui não vai secar, gente Tranquilize-se Olá, Jusce Maria Olha Olha esse leão, gente De pertinho É o leão da tribo de Judá Uhul Deixa eu fechar agora aqui Esse potinho Tá? Tá? Interessadas Me chama no WhatsApp Depois da loja Tá? Que eu envio sim, tá? Olha Ficou chão Ficou, minha linda? Tá ficando lindo Agora, gente Agora, gente Nós vamos vir pra parte da boquinha Eu vou usar essa aqui, ó Tinta acrílica Vermelha Você gosta, amiga? De pote? Você gosta de live longa? Há quem goste Há quem não goste, né? Eu acho assim Quando a live é longa E é uma peça que você sabe Que vai vender Vale a pena, né? Ó, agora eu vou passar Na boquinha dela E vou mostrar pra vocês Tá? Um momentinho, por favor Ó, tô passando aqui Fala o ingresso aí da loja Isso, a minha loja Fica na rua Araruama Número 251 Bairro São Roque Queimados Tá? O número da minha loja O WhatsApp, né? Da loja É o 975-60-4248 Tá? 021 021 975-60-4248 Olá, Erika Matos Essa é a lindona da Dani Do turbante Quem me der a chegar Quem me der a ser Com você, Erika Eu, hein? Vou falar nada Só observo Olha, eu botei O vermelhão na boca Tem que ter, né, gente? Tem que ter É linda mesmo A Erika A Erika tá de graça Gente, eu vou fazer Aqui agora Umas decorações Com meu pincel preto Pincel com tinta PVA preta Eu vou fazer Na parte dourada É... Aquela estampa, né? De onça Como é que eu faço Essa estampa de onça? Eu faço Parecido com um U Ó Tá vendo, ó? E aí, depois Eu vou pintar De bronze No meio Vou adiantar aqui, né, gente? Senão fica muito grande, né? Obrigada, Marcela A Marcela é demais, né, gente? Amigona Colocou o endereço Da minha loja Que abuso Que lindo, Marcela Que Deus te abençoe, viu? Rua Araruama Número 251 Bairro São Roque Queimados Mas eu envio também, tá, gente? Pelo Facebook, ó Pelos Correios Só me chamar No horário comercial Tinha amiga aí me ligando agora, mole? Faz isso não, amiga Ó Ó, tá vendo, ó? Vou fazer Esse Czinho Ou parece um Uzinho também Pode ser um U Tá? Gente, aí É... Como é que fala? É mão livre, né? Pintura é mão livre Vou fazer isso Só no dourado Oi, Mayara Tô no trem Voltando para Para a minha casa Internet toda hora Quando cheguei em casa Vejo melhor Pois é, amiga Eu não sei se é A internet de vocês Ou a minha Tô preocupada Se for a minha Vou ficar muito triste, né? Porque é uma aula perdida Oi, Mayara Vizinha Tô por aqui, Mayara Tô aqui na loja Loja fechada Tô fazendo live Olha, gente Fiz todo esse Uzinho Tá vendo? Tá? Na parte dourada Com a tinta PVA Preta Aí, agora Com essa aqui, ó Essa daqui É a Silver Bright Tá? Na cor Cobre Tá bom? Obrigada Por compartilhar Obrigado, gente Aí eu vou vir Com o pincelzinho O mesmo pincelzinho Que eu tava usando Cadê o outro? Aqui, esse Vou usar o outro pincelzinho O mesmo que eu passei Na boquinha Tá? Vou passar Aqui, ó E agora Eu vou preencher Cerechal da Renata Quem vende na loja Tem várias cores Não, pago pra sombrear Tem, tem sim É só vim Só vim Me chama no privado Aí, agora Eu vou, ó Eu vou passar esse dourado No meio do U Ó, deixa eu ver Que isso vai aparecer Pra vocês, ó São detalhes, né, gente Eu gosto muito De detalhes Eu gosto muito De fazer detalhes, gente Tá? Vou fazer isso tudo Aqui, nela toda No turbante todo Tá? Com essa tinta cobre Ah, obrigada Obrigada, Flavita Botou o canal O link do meu canal Que gracinha Muito obrigada Que Deus te abençoe Ó Com essa meia pérola dourada Eu vou fazer O O colar dela, tá? Eu vou vir Ela já vem com uma Tinta Uma tinta, ó Com uma cola Mas Eu gosto sempre de colocar Eu não sei nem onde tá agora Agora tudo some Deixa eu ver aqui, gente Depois eu coloco Mas eu sempre coloco É Pra dar aquela reforçada É Eu coloco a cola de Aquela T6000, tá? Aí eu vou vir, ó Eu preciso ou não preciso? Gente, é rua Araruama Enqueimados Não é Araruama Onde tem praia, não, hein, galera? Essa Marcela é demais Tá certo, Marcela Eu preciso ou não preciso De um suporte, gente? Vê comigo, ó Eu tô apanhando aqui, gente Eu tô apanhando sem suporte Eu preciso, gente, de um suporte Eu vou colocar Vou colocar umas três camadinhas dessa, tá? Três, quatro Aí você vê Como você quer ir na sua casa Eu vou colocar só duas por enquanto Ela vai ficar muito grande, né? Ó Coloquei aqui, ó Duas Duas dessa pérola dourada Tá? Aí eu vou vir Com ela molhada O brinquim que nós fizemos Eu vou vir aqui, ó Na altura da orelha Deixa eu virar pra mim E vou enviar aqui, ó Olha, gente Olha isso aqui Oi, Camilúcia Boa noite, querida Olha Que abusou Abusou Gente Acabou Acabou, gente É só isso Olha como é que ficou Tá? Agora é a criatividade de vocês Eu dei o norte pra vocês Aí vocês agora vão fazer Tá? Depois que ela estiver sequinha Ou seja, só amanhã Ela vai estar ressecada Aí eu vou tirar uma foto bem legal E vou mostrar pra vocês, tá? Foi feito com esse cortador A tubantuda Hoje é um pré-lançamento, tá? Ela tem 15 centímetros Ela é pra potes mesmo, tá? De 3 litros, 2 litros Tá? Gostou, gente? Oi, Gisele Santana Boa noite Dani, por favor O que é Gisele Santana? O que você quer? Quando secar esse leão Vai sombrear Vai ficar lindo Isso! Vou deixar secar Tá todo molhado, gente Olha que abuso É a África É a África Olha, olha, olha Acabou Deixa eu ajeitar aqui, gente O suporte Ih, o suporte tá de graça Ficou lindo Estou virando sua fã Tá virando, minha linda Um beijo, Vivi Vivi Petinda Damiano Mariano Lindo, lindo, lindo Olha a tampa Ele é muito grande, né? Então deixa eu botar de pertinho Pra vocês verem melhor Olha, gente Olha, olha, olha Obrigado, Marcela Vai ficar gravado Vai Eu vou colocar lá no canal Daniel de Biscuit Vão lá, gente Se inscreva Tá? Se inscreva no meu canal Tá bom? Interessadas em comprar Os cortadores da Tubantuda Me chamem depois no privado No 021-975-60-4248 Tá bom? Isso, Hilda Obrigada por lembrar Gente, por quanto eu posso estar vendendo Um pote desse Lindo de morrer De viver Ah, obrigado, Marcela Obrigada, gente Pelo carinho Eu, aqui na minha loja Eu vou estar vendendo 30 a 35 reais Tá? Dá pra lucrar Legal Até porque É um pote reciclado Tá? Eu amo reciclagem É um pote reciclado Então 30 a 35 reais Tá no lucro Dependendo do seu público-alvo Daí onde você mora Tá? Dos seus clientes Fica ligado nisso também Que isso influencia Tá? Obrigado, Carmelu Se é você inscrito no meu canal Que Deus abençoe Tá, gente? Gente, aqui na minha loja Abro Vou abrir amanhã Porque eu sou abusada Amanhã é feriado, Daniel Mas vou abrir Vou abrir Até um certo horário Eu vou abrir Tá? Obrigado, Gisele Você é inscrita Obrigado, Marcela Sou fã do tempo Posso até ficar mais Descobridor Com você na minha cara Gente, na minha loja Aqui eu já falei E vou repetir, tá? Eu vendo É tampas plásticas Olha, essas tampas Para pote, ó Pote de palmito Eu vendo aqui na minha loja Eu envio também, tá? Essa aqui é tampa plástica Para 500ml E eu também vendo Ó Para esses postes de 3 litros Tá bom? É só me chamar No WhatsApp da loja No horário comercial, gente Não vai me ligar meia-noite Porque meia-noite eu tomo, né? Tá, gente? Olha, tem bastante coisa aqui, ó Olha aqui atrás, ó Eu tô dentro da minha loja, gente Tem modos da SPAC Olha Modos da SPAC Deixa eu mostrar aqui rapidinho Ó Aqui atrás, ó Temos massas Da Modelle Massas da Policol Tem bastante coisa, tá? Pote de tubar tudo, ó Isso, olha Tem micropet Minipet Temos olhinhos adesivos Vou mostrar aqui, ó Olhinhos adesivos Cortadores Olha aqui o pó da Renata Polo Também tá aqui Temos bolinhas Para o seu Natal Temos cortadores Ejetores, ó Ejetores Tem o glitter da Renata Polo Gente, tem muita coisa Olha aqui, ó Aqui embaixo, ó Ejetores Tem muita coisa aqui legal Na minha loja, gente Rua Araruoma Número 251 Bairro São Rock Queimados Tá? A minha loja fica em queimados Loja física, tá? Isso Formas de pagamento Pagamento Aqui na minha loja Diretamente comigo Dinheiro Cash Tico-tico Aceita o tico-tico também, tá? E cartão, gente Aceita o cartão Também aqui, tá? No minha Aqui na minha loja Aceitamos cartões Todos os cartões Tá? Gente, eu já me vou Com meu pote maravilhoso Deixa eu botar aqui o pote No colo Olha, gente O pote da Turbantuda Ai, que ficou muito lindo Olha essa tampa É lindo que se fala Gente, muito obrigada Agora eu já vou mesmo Tô cansada já Tá? Já cansei vocês Muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Tá? Fiquem todos com Deus Tenham uma ótima noite Beijinho A paz do Senhor Fiquem todos na paz Tchau, gente Tchau